Há exatos 90 anos nascia no Brasil um verdadeiro amigo de todos os brasileiros, o rádio. No dia 7 de setembro aconteceu a primeira transmissão radiofônica no Brasil, quando o então presidente da República, Epitácio Pessoa, fez um discurso pela ocasião do centenário da República. O fato mudou completamente a história do Brasil e as pessoas mudaram seus hábitos, se reunindo em volta do então único meio de comunicação de massa para saber as notícias e se entreter. O verdadeiro entretenimento da época, que atravessou décadas, com a inauguração da Rádio Nacional e o seu projeto ousado, a rádio era sucesso absoluto. Toda casa tinha que ter um e as pessoas aguardavam ansiosamente o repórter Esso. Seu repórter Esso. Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história. Com as últimas notícias da United Press e da Agência Nacional. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do... Para se falar de rádio em Teresópolis, tem que se falar de Rádio Teresópolis, que a sua história se confunde com a história do município. Zé Camorim, ao vivo aqui todas as tardes, né? E o prazer de se fazer rádio. Rapaz, é até difícil a gente falar, né? Porque rádio a gente tem que fazer por amor mesmo, né? Quem trabalha nessa profissão se faz por amor, porque se não for por isso, não tem como. E eu digo assim, pra mim, é um prazer imenso poder estar aqui, bater esse papo com os ouvintes, porque Rádio AM tem isso, que é diferente. Você se torna amigo, você faz parte da família da pessoa. A gente acaba, né, interagindo, conversando, sabendo um pouco da história dos ouvintes. E o rádio é tudo aquilo que você imagina quando ouve em casa. Ou seja, as pessoas que estão nos ouvindo, acham, por exemplo, que o Wilson Mendes é aquele cara alto, bonito, tem um vozeirão, mas não é nada disso. É careca, entendeu? Tem seus problemas, tem as suas dificuldades, mas o rádio, com toda a tecnologia, com toda a internet, com toda essa interação de comunicação, o rádio ainda é o veículo de comunicação mais rápido. E isso nós provamos no desastre, na catástrofe que nós tivemos no ano passado, quando eu entrei no ar por volta de nove e meia da manhã e senti que a resposta era imediata. Mesmo sem energia em muitos lugares, o rádio, aquele radinho de pilha, ainda funcionava. O rádio passou a fazer parte da vida do brasileiro e no futebol sempre foi mágico. Destaque para a dupla Jorge Cury e Valdir Amaral, da Rádio Globo. Com o advento do FM, o rádio se modernizou e atingiu o público jovem. Rádio Cidade, Transamérica, RPC, em Teresópolis não foi diferente. 90 anos da primeira transmissão da rádio no Brasil. E em Teresópolis, um dos mais guerreiros, é a Teré FM que sustenta essa bandeira da rádio em Teresópolis. Andréia Medas é a cara da Teré FM. Você que ouve no rádio e não sabe como ela é. Olha só, Andréia, você que é a menina da produção, das promoções, como é a rádio? Pois é, tá tu, 90 anos, né? E é difícil, assim, qualquer empresa, né? Que dure tanto tempo, que permaneça, até com a modernidade, né? Com essas coisas, mas é muito bom, né? Rádio é aquela coisa que eu acho que vai ficar para todo sempre. Porque todo mundo tem rádio, até no celular, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Você sabe que a rádio está tocando e está alegrando e está fazendo, mexendo com a imaginação. É muito legal. Mesmo com a grande quantidade de mídia e informação de hoje, com Facebook, Twitter e centenas de canais de TV, as rádios sobrevivem com as web radios, podcasts e outras ferramentas que aproximam as pessoas com música e informação. Um dos formatos mais importantes hoje de rádio é a web radio. Uma rádio que pode ser feita dentro da sua casa. E a Flávia, por exemplo, tem a Planet Music. Basta ter um computador, um programa e bom gosto. Dentro da sua casa, Flávia, bacana. Você pode acessar a rádio da minha casa, você programando na sua casa. É verdade. Hoje em dia, a gente tem essa facilidade. Você paga um bom servidor, né? Para você ter uma conexão legal. E aí você consegue levar música de acordo com o que o seu público quer ouvir. Flávia, e a rádio vai conseguir sobreviver no século 21, 22, 23? Com certeza. A gente está aí para isso, para mostrar isso para vocês. Sempre. Pelo jeito, nos próximos 90 anos, os profissionais do rádio vão continuar a entrar na sua casa. Com muita emoção, informação e entretenimento. Garra, paixão e dedicação é de quem faz alguma coisa com amor. Sou a Rádio Terezópolis há 65 anos fazendo parte da família Terezopolitana. É uma história, né? É uma história.